Música Eu disse aquela lá, 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 aquela lá Fui me pedir, sobe aquela, eu não sabia o que dizer, falei com o Zezinho, Zezinho, volta aquela, não. Aquela lá, aquela, eu disse aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá. O que vocês, esse DJ? É o show, é o show E olha ela, olha, olha ela Toda padecinha vem dançando a minha vó Pena e olha ela, eu chego e não sei do som Desce a vó só, é vó que tá vestindo o marido E olha ela, olha, olha ela Toda padecinha vem dançando a minha vó Pena e olha ela, distribuindo sedução Desce a vó só, é vó que tá vestindo o marido Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando, vem Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando de montão, vem Henrique Daulor E olha ela, olha, olha ela Toda patricinha vem dançar na minha favelinha Estou fluindo, sei do som Descendo a sua revolução pra fugir, vem Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando Esse DJ é um show É um show Soja até teu vivo Vem, vem Ei E aí Toma aqui, pode dar pra um pingão Pode aumentar que o peso é agora, vai E a J.F. que tá tocando, novinha pra demais Com fechada de aquele xilima Mery Campa, J.F. que tá tocando Por que não rende no mais Com fecha na virtuosa, o xilima Mery Campa, galera tá pedindo J.F. toca mais Carro balançando, pareidão tá tocando O boda chacoalhando Carro balançando, boda chacoalhando Pareidão tá tocando Eu disse que a Roma lançando Boda chacoalhando, pareidão tá tocando Eu disse que a Roma lançando Boda chacoalhando, pareidão tá tocando Mery Campa, J.F. que tá tocando A J.F. que tá tocando Pergunta chacoalhando Boda chacoalhando, boda chacoalhando Chacoalhando, boda chacoalhando Boda 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 chacoalhando, boda chacoalhando, boda chacoalhando Ei, leirinha, mostra a sua competência Ei, leirinha, mostra a sua competência Me disseram que cê imagina pesada, tem potência Me disseram que cê imagina pegada, tem, tem Ei, leirinha, mostra a sua competência Ei, leirinha, mostra a sua competência Me disseram que cê imagina sentada, tem potência Me disseram que cê imagina E você que que já tá atrás Você que que já tá acima Você que que já tá atrás Você que joga assim, você que joga atrás Você que joga assim, você que joga atrás Você que joga, eu que o que, o que, o que, o que, o que joga assim Você que joga atrás, você que joga assim, você que joga atrás Você que joga assim, você que joga atrás É o show, é o show Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a minha noção Minha rapariga, tchê, tchê, tchá, tchá Minha mulher respeita a minha noção Minha rapariga, tchê, tchê, tchá Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga Ela é rapariga Mas ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga Enrique Dauló Seja breve Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora que você é irmão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora que você é irmão Minha mulher respeita a minha consulta A minha rapariga tchê 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 tchá tchá Minha mulher respeita a minha irmã Minha rapariga Se ao vivo no sítio, eu vou no asa O que pedimos é esse, esse que vem É um show, é um show Se a gelacina é salventa Ao vivo no sítio, eu vou no asa As sabinhas são me evoluindo Elas estão subindo de nível As sabinhas são me evoluindo Elas estão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Enrique Dallot Quando tu bebe que tu fica sonhadinha Vai novinha, vem novinha, vem novinha Quando tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai Uh! Já falava As ovinhas estão evoluindo Elas estão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai Uh! Vai novinha, vem novinha Vai novinha Quando tu bebe que tu fica sonhadinha Uh! Vai novinha, vem novinha Vai novinha, quando tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai E aí, Moisés? Esse que daí é um show, é um show A senha ele é meu bora Tô caixando a F, né? Tô caixando a F, né?